Querido Ilan, Maseltov, por esse dia tão feliz, inesquecível, um beijão da Bisa Berta. Oi Ilan! Eu sou Tom. Eu sou Sol. Felicidades pela Bela Mitzvah. Esperamos que tenham uma ótima partida. Ilan, aqui de Belém, nesse dia tão especial, queremos te dar parabéns e muitas felicidades. Mazeltov! Mazeltov, aproveita bastante sua festa. Um beijo! Ilan, Mazeltov, a gente não tá aí de cor, mas a gente tá de coração, e com certeza vai ser o máximo, tá? Parabéns, então. Parabéns, Mazeltov. Beijos. Beijo. Oi Ilan, eu queria te desejar uma boa sorte pelo teu bar mitzvah. Eu queria muito estar aí com vocês. Parabéns. Mas, eu sei que a gente tá aí de coração contigo. Mazeltov! Ilan, muitas felicidades no teu bar mitzvah. Comemore muito. Infelizmente, a gente não pôde comparecer aí, mas a gente com certeza se encontra lá em Miami, num churrasco. Mazeltov! Parabéns, Ilan, Mazeltov, tudo de bom. Aproveita muito o seu bar mitzvah. Embora a gente não conseguiu estar aí, nós desejamos tudo de bom pra você. Oi Ilan, muitas felicidades, Mazeltov. Muita alegria pelo seu bar mitzvah. Um super... Mazeltov, Ilan, querido, nessa data tão importante, a gente gostaria de estar aí contigo, mas a gente tá de coração mandando muitos beijos, saúde e alegrias. Parabéns, Ilan Mazeltov. Parabéns. Mazeltov, Ilan, saúde, tudo de bom. Beijo, aproveitem. Ilan, que a tua fé te guia e te fortaleça e que tu sejas sempre esse garoto iluminado que eu tanto amo. Um beijo. Oi Ilanzinho. Um beijo no coração nesse momento tão lindo, né? Estamos com vocês aí, de pensamento e coração. Parabéns, Ilan. Beijo da Dani. Oi Ilan, parabéns. Um beijo do Toninho. Meu rei. Ilanzinho, orgulho da Tivó. Mazeltov, que Deus te abençoe. Longe dos olhos e perto do coração. Te amo. De coração, porque meu coração é todinho de vocês aí, tá? Meu querido, tudo de bom pra você, tudo de maravilhoso. Um beijão tremendo, tá? Ilan rei. Agora que você sobe mais um degrau na vida, te desejo muito sucesso nesse novo caminho. Um grande beijo do tio Paulo. Mazeltov. Oi Ilan. Desejo pra você nessa data super importante que você já vira um adultinho. Tudo de bom. Muitas felicidades. Muitas alegrias. Muito sucesso. Tudo de bom pra você, pros seus irmãos. Mazeltov, Sérgio e Renata. Aproveitem esse momento maravilhoso. Essa super emoção que vocês estão tendo. Michele e David. Ariel e Rafinha. Tudo de bom. Nós estamos longe aqui em São Paulo, mas estamos com vocês de coração. Tchau, tchau. Beijo. Olá Ilan. Aqui é seu César, eu sou a Anceli. Estamos mandando nosso parabéns pra você nesse dia, se deixando de ser menino pra ser um homenzinho já. Muitas felicidades aí. Nossa vontade ela tá aí, mas como a gente não pode. Então estamos mandando esse vídeo pra vocês. Beijo, abraço. Beijo Ilan. Boa sorte. Só coisas boas aqui pra frente. Grande Ilan. Parabéns pelo Bar Mitzvah. Mazeltov. Só alegrias. Muitas felicidades. você merece. E pena que a gente não tá aí, mas estamos torcendo aqui por você. Em breve vamos estar juntos pra te dar um abraço bem apertado. Muitas felicidades, muitas alegrias, só coisas boas. Oi Ilan, tudo bom? Passando aqui pra desejar um Mazeltov. Só alegrias, só coisas boas. É um lado da tua família que a gente tanto gosta. Infelizmente, a gente não conseguiu tá aí, mas a gente tá de coração, tu sabe, né? Logo, logo a gente vai tá junto de novo. Aproveitem muito a viagem, muito teu dia e continua sempre sendo esse guri querido especial que tu é. Mazeltov. Beijão. Oi Ilazinho, tudo bem? A gente tá gravando uma... Não é Ilazinho, agora é Ilazão. É, a gente tá querendo gravar uma mensagem pra você. Mazeltov, Mazeltov. que seja uma semana linda aí em Israel e um dia super especial do teu bar mitzvah. A gente queria muito estar aí com vocês, mas esse ano a gente não vai conseguir. Tá bom? Então aproveite muito, um super beijo. Mazeltov. Oi Ilazinho, tudo bem? É, queria te desejar Mazeltov. É, apesar da distância, nossa amizade ainda continua a mesma. Aproveite muito esse dia, que esse dia é único na sua vida. Valeu. Ilazinho, parabéns e Mazeltov pelo seu bar mitzvah. A gente queria estar aí com você. Comemorar bastante. Um beijo. Tchau. Namazaltov. Parabéns. A gente queria muito estar aí com vocês. Aproveitem muito. Oi Ilan, parabéns. Pena que a gente não pode estar. Bom bar mitzvah. Depois queremos ver o filme. Beijo pra todo mundo. Traz docinho, traz docinho. tchau. Oi, parabéns Ilan. Parabéns Ilan. Tenho certeza que você rezou muito bem, que a festa está sendo linda. Infelizmente, nós não pudemos estar aí, mas estamos aí de coração. Muitos beijos de Port Douglas, aqui no norte da Austrália. Adoramos te encontrar nesse ano, e espero que a gente reencontre vocês em breve. Muitos beijos pra vocês, Day, Mi, Ariel e Rafa. Mazaltov. Oi, Lanzinho. A gente está aqui hoje, em nome de nós duas e do Beni e do Tio Jairo, pra te desejar muito mazaltov. A gente está muito emocionados com o seu bar mitzvah. Que linda essa idade, essa maioridade religiosa. A gente espera que você aproveite muito a sua viagem do bar mitzvah e todos os momentos juntos com a família, com os amigos, com todo mundo. A gente não está aí fisicamente, mas a gente está aí em coração. A gente te adora muito, estamos morrendo de saudades. Mazaltov. Ilan, Mazaltov. Feliz bar mitzvah. Espero que você curta muito. A gente queria muito estar aí, só que a gente não podia. E é isso. Um beijo de nós quatro. Um beijão, Mazaltov. Tchau.